Na luta principal do UFC Fight Night Hill Range, o favorito Corey Anderson, que vinha de 4 vitórias consecutivas, acabou comendo uma torta de humildade. Foi isso que disse John Jones, campeão da categoria, e seu grande desafeto, que testemunhou tudo da primeira fileira. O polonês Jan Blachowicz, que serviu bem quentinha essa torta, em outras palavras, o nocauteou no primeiro round, aliás, virou o maior estraga-prazeres do MMA. O famigerado Luke Hockhold, ex-campeão dos médios, decidiu subir de categoria para desafiar John Jones, inimigo número 1 do seu irmão, Daniel Cormier, e também foi apagado por ele. O brasileiro Ronaldo Jacaré foi outro, que fez o mesmo caminho vindo de baixo e levou a pior em 5 rounds. E agora, na hora do vamos ver, provavelmente valendo um tiro shot, o Corey Anderson, que havia dominado o próprio Jan Blachowicz em 2015, não viu a cor da bola na revanche. E olha que a luta começou com uma cara boa para o americano, mas leve, rápido, movimentos fluidos, tocava como queria, o jab entrando sem dificuldade e ainda ameaçando com entradas de quedas. Mas aí aquela combinação fatal, timing mais precisão, mais poder de fogo, definiu o impasse. Mesmo um pouco mais estático e lento, o oportunista Blachowicz aproveitou de um erro crasso e com um cruzado de direita lindíssimo, singular, mandou o rival para o berço. Em outras palavras, ao tentar um chute baixo, o Anderson esqueceu de se proteger em cima, né? Estava sem guarda e aberto que nem uma flor, foi apanhado em transição. Mas aí, na hora de se consagrar, tirar nota 10 na prova e garantir a maior oportunidade da sua vida, faltou carisma e oratória ao polonês. Eu digo isso porque com o Daniel Cormier o entrevistando e o John Jones loucaço em pé na primeira fileira, batendo no peito e gritando, o cara não conseguiu produzir uma frase que o UFC pudesse ao menos compartilhar nas suas redes sociais. E vocês sabem muito bem que hoje em dia isso conta. A euforia do campeão que mora no Novo México, local onde foi realizado o evento, aliás, chamou muita atenção. Parecia que ele tinha vencido. Muita gente especulou, inclusive, que essa alegria poderia se dar pela possibilidade do ponto de exclamação deixado pelo Ian Blachowicz evitar o reencontro imediato com o Dominic Reis. Em entrevista para a ESPN, momentos após a luta, Jones disse o seguinte, abre aspas. Posso ver claramente o UFC nos casando. Não há melhor forma de disputar o cinturão do que conseguir um nocaute como esse. Acho que o UFC vai me ligar em breve. Vai lembrar que Dana White não cravou a revanche imediata do Dominic Reis e o John Jones tem uma voz ativa importante nessa questão. E digo mais, não me surpreenderia nada se o UFC decidisse fazer na próxima rodada John Jones vs. Ian Blachowicz e Thiago Marreta vs. Dominic Reis, no duelo dos dois que chegaram mais perto. Daria, sim, um respiro para o Jones e criaria um desafiante turbinado para enfrentá-lo, talvez, no final de 2020. Isso, claro, se ele passasse pelo Blachowicz, que tem poder de fogo para deitar um bezerro. E na atual fase do John Jones, sem não. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a vitória do Blachowicz? Ele será o próximo rival do Jones? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Também falhei sobre a derrota, dura derrota, uma pena, do paraense voador Michel Pereira para Diego Sanches. Vocês conferem a resenha clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.